Boa tarde, senhor presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa. Queria saudar aqui o nosso colega, deputado André Fufuca, desejar boa sorte agora na condução da bancada do Congresso Nacional, da bancada maranhense. Mas, senhor presidente, no dia de hoje foi publicado no diário desta casa a indicação de minha autoria, deputado Marco Aurélio, a indicação 036-2016, que solicita ao governador do Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino, que tenha sensibilidade e isente os repelentes e os inseticidas do ICMS nesse período em que nosso país vem tendo esse surto de zika vírus e que vem trazendo esse desastre tão grande com a microcefalia, venham pedir a ele que tenha a sensibilidade de isentar o ICMS, deputado Marco Aurélio, dos inseticidas e dos repelentes. Por que faço isso, deputado Antônio Pereira? O governador Flávio Dino vem se destacando, inclusive a nível nacional, por defender impostos. É assim com a CPMF, foi assim em nosso Estado, também aumentando o imposto do ICMS, com o seu programa Mais Imposto. E, deputado Antônio Pereira, ele aumentou o imposto dos repelentes em nosso Estado. Enquanto o governo federal, a presidenta Dilma, hoje está dando repelente a grávidas que estão incluídas no Bolsa Família, hoje tem direito a repelente. O governo do Estado do Maranhão aumenta o imposto em cima dos repelentes. Por que ele aumentou? Porque, para o governador Flávio Dino, repelente é supérfluo, assim como é o agrotóxico, assim como é a ração animal, assim como é o refrigerante, deputado Marco Aurélio. Ele aumentou o imposto dos repelentes. Hoje nós temos repelentes que chegam a custar até 50, 60 reais, os melhores, das melhores marcas. E uma gestante, deputado Antônio Pereira, tem que usar pelo menos cinco frascos por mês de repelente, para se manter longe do Aedes aegypti. Então, faço esse apelo, que ele tenha essa hombridade, tenha essa honradez, tenha essa sensibilidade sensibilidade em isentar o ICMS dos inseticidas e dos repelentes, que poderá chegar a ter um custo diminuído ao consumo indorfinal de até 20%. Então, fica aqui o meu apelo para que o governador Flávio Dino deixe de lado um pouco o seu programa mais imposto e tenha a sensibilidade de baixar o ICMS dos repelentes. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.